E aí pessoal, aqui é o Automate, bem-vindos galera a mais um jogo rápido, dessa vez eu trago pra vocês Two Arrow Hells Crusade, um joguinho onde a gente tá aqui com a cruzada literalmente contra o inferno. Então basicamente tem uns demônios, uns bichos aí do mal atacando os vilarejos, né, e a gente tem que pegar nosso Lorde aqui e começar a cruzada contra esses elementos do inferno. O jogo é bem interessante, é um jogo tático, tá, um jogo de combate tático, vou começar um novo jogo aqui, tem a campanha de aventura, que ela é um pouco mais longa e tal, ela foca em informações, não sei o que, e tem a campanha tática, eu vou jogar a campanha tática, caso eu não terminei a primeira fase dela, eu acho que tem, é uma campanha, então tem várias fases, mas eu joguei duas vezes aqui, na verdade a primeira vez foi só pra brincar mesmo, mas já peguei a ideia do jogo. E basicamente, bora lá. Então tá aqui, narrador. Um grande Lorde e o seu grupo viajam pela cidade de Southshire. Hey, eu sei que a gente tá viajando por um tempo, mas, por 14 dias, na verdade, duas semanas, mas não tema, nós podemos descansar no vilarejo à frente, que é esse vilarejo aqui. Então vamos chegar lá pra descansar, claro, né, nada vai dar errado. Muito obrigado, graças aos deuses eu poderia usar uma boa noite de descanso, né, e uma garrafinha de cerveja. Então é o seguinte, vamos ver aqui. Vamos chegar lá pra ver o que que tem. Oh, temos demônios! Demônios sem cabeça. Um grupo de homens, de homens, tá lutando contra monstros aí sem cabeça. O que são esses diachos? Eles não têm cabeças. Meu Deus. Ah, e tá aqui o Lorde. Isso é o mal! Para as armas! Peguem as armas! Tá. Deixa eu... Eu vou pegar o arqueiro e colocar aqui, porque, obviamente, a gente vai conseguir atacar com ele e, infelizmente, não vai conseguir atacar com esse aldeão aqui. Mas, se eu usar... E detalhe, tem aqui vitória de ouro, nós temos sete turnos. Eu acho que são sete turnos pra gente chegar no objetivo, que é aqui, tá? Então eu vou tentar fazer uma run pra esse objetivo, tentar conseguir em sete turnos. Não sei se a gente vai conseguir. Tem alguns outros filarejos pelo meio do caminho, que se eu liberar eles, libertar eles, a gente ganha mais ouro. Eu não sei pra que que serve o ouro ainda, mas deve ser pra melhorar, comprar equipamento, comprar e recrutar mais pessoas e tudo mais. O combate é bem simples. É, simplesmente, clica e ataca. Eu ainda não sei exatamente o que que mostra, o que que indica, tipo, a defesa e o ataque, né? Tipo, o meu ataque aqui do Peasant é cinco e a defesa cinco. E a defesa desse cara aqui é sete. Então, por que que eu tô causando... É, eu não sei o que que eu tô... Porque eu vou dar quatro de dano nele. Na verdade, deu três e ele deu cinco em mim. Então, é uma estimativa ou quatro, né? E aqui, eu vou dar quatro de dano nele e ele vai dar zero, obviamente, porque eu tô atacando a distância. Ah, se eu clicar com o botão direito, a gente vê um pouco mais sobre ele. Beleza. Terminar o turno. Eu também não sei o que que é, tipo... Tá vendo que tem uma barrinha preta, vermelha e verde. Eu não sei qual que é a diferença das duas. Você pode chegar aqui, ganhar um pouco mais de defesa e ataca. Beleza. Você pode andar um pouco pra frente. Na verdade, eu vou colocar o cavaleiro aqui. Não sei se por que tá flanqueando e tal, mas a gente causou bastante dano, beleza. Certo, obrigado, meu senhor, tal. Mostra seu agradecimento com um pouco de moeda. Hey! Ou, ouça. Silêncio, ouça. Meu senhor, muito obrigado por que você está aqui. Homem sem cabeça estão nos atacando na cidade. Você deve fazer alguma coisa. O que você pode dizer sobre o que está à frente de nós? Ó o batedor. A frente e depois do rio está Southshire, mas eu temo que já é tarde demais. Tem alguns armazéns pro leste e oeste, mas com certeza você não vai parar e coletar ouro e suprimentos enquanto o mal ataca Southshire. Então, assim, é o que eu falei. Pra conseguir a vitória de ouro, seis turnos. A gente vai ter que correr pra lá pra conseguir essa vitória de ouro. Eu não sei o que ela influencia no pontuação, no sei lá, mas a gente poderia, né, passar um tempinho aqui, passar um tempinho ali pra poder pegar um pouco mais de ouro mesmo. De recursos e suprimentos, provavelmente vai ajudar a gente no futuro. Eu vou tentar a vitória de ouro, vamos ver o que vai dar. Quando eu pego essa área aqui, eu ganho 50 de ouro. Você pega aqui. Apesar de que você é um pouco mais forte que o meu peasant, então eu deveria ter usado o meu peasant pra ficar aqui e o resto pra avançar. É, todo mundo já moveu. Na verdade, você ainda pode mover. Skirmish. O que é Skirmish? Um ataque especial de corpo a corpo que apenas outro Skirmish pode retaliar. Então ele tem dois ataques? Interessante. Eu poderia usar isso aqui, né? Ganhar o ouro de cá. Vamos lá. Vamos ser gananciosos. Ele vai me dar zero de dano, provavelmente. Ah. Isso significa, então, que se a outra criatura não for Skirmish, eu nem levo dano. Se não for eu atacando, né? Como o batedor me move... Ah, não acredito. Ainda bem que eu posso mover de novo. A gente encontrou comida e suprimentos. Ótimo. Mata ele logo. Boa. Beleza. E aí, depois, ele pode... Ah, ele ainda pode mover? Que bacana. Hum, interessante. Então, aqui tem outro, mas esse aqui eu vou ignorar. Porque é muita floresta pra chegar lá e... Vai dar trabalho. Simplesmente avançar com todo mundo. Pra essa vilareja e depois pra aquele lá. Então, temos cinco turnos aí pra acabar... Essa primeira fase. O objetivo é... Save Lands End. Hum. E opcional. Checa a Storehouse. E dá uma olhada na torre. A torre deve ser essa, né? Vilarejo, vilarejo. Cidade. Onde é a torre? Difícil ver nessa... Nessa neblina, mas... Eu imagino que seja aqui mesmo. Mas é engraçado. Check the Storehouse. A gente já deu uma olhada nessa Storehouse. Big Food. Ah, então é... É ele só que pode fazer isso. Pode mover várias vezes por turno. Porque os outros aqui, se eu mover uma vez... Pronto, acabou. Eu não posso mover mais. Tá. Vamos fazer o seguinte. Você vem pra cá. Demôniozinho diferente. Imp. Infantaria leve. Tá, tá, tá. Melhor na floresta. E em terreno rochoso. Beleza. Você, então, vem aqui. Você pra cá. E o arqueiro já fica aqui. Enquanto você chega mais perto. E nós temos o batedor. Que poderia dar uma olhadinha nessa cidade ali. Nessa coisinha. Ó, tem um. Aqui bichinho sem cabeça. Se pá, você não consegue atacar ele. O que é que você... Ah, tá. Dois de dano só. Ele deve ter uma defesa bem alta. No momento. Ó, ele vai me causar seis de dano. Eu causei zero nele. Uau. Aqui é três a três. Nossa, ele é bem forte. Comparação com aquele cabeçudo, né? Aquele sem cabeça, na real. Ah, fugiu. Ótimo. Eu poderia já chegar aqui pra pegar o ouro, né? Mas a gente não tem esse movimento. Eu tenho ataque com duas unidades. Mas nenhuma delas pode... Tá no alcance de atacar esse turno. Aí, morreu. Eu queria saber como que a gente cura. Ai, ai, ai. Tá. Você pode... Ah, ficar na pedra. Você ganha mais proteção. Interessante. É, aqui com certeza... Eu vou conseguir conquistar, né? É, ali... Pra cá, ganhamos 25 suprimentos. Eu tenho três turnos ainda pra pegar aquela área, né? Eu vou pegar... Charge. Ah, então ele ataca duas vezes. Bacana. Pega o arqueiro pra cá. Ixi, ele vai atacar também. Vem. Vem você. Ataca ali. Ele tá na floresta, né? Não consigo fazer muito dano. Eu morri uma vez. Na vez passada, que eu tava testando o jogo. Morri porque aqui... Tem um arqueiro. Pelo menos tinha. E ele acabou com o meu cavaleiro quando eu passei pra lá. Eu vou passar com mais gente uma vez. Pra cá e ataca. Aí, recuou. E agora você pode atacar aqui sem levar a retaliação. E você já atacou, né? Você pode mover outra vez. Recua. Que aí eles movem pra te atacar. E você ainda pode mover. Só que é aquele negócio. Você tá com 10 de vida. Ah, rest. Hum. Então eu uso o suprimento pra poder descansar. Bacana. Só que... Como eu já ataquei esse túnel. Eu preciso do movimento pra poder descansar. Interessante. É... É o problema aqui... Ah, é porque eu tava na água. Se eu ficar aqui, acho que não tem tanto... Tanta frescura, não. Aquele carinha lá... Ai, ai, ai. Agora ferrou. Tô na água. Significa que eu vou levar um dano desse arqueiro. E provavelmente a gente vai perder esse... Essa campanha. Ah lá. Ah, não acredito. Load game? Tem save? Uns 41. Foi 10 minutos atrás. Exatamente no começo da campanha. Então eu vou chegar lá de novo. E... Garantir que a gente não morra... É... No Rio dessa vez. Bom, tô mais ou menos no mesmo lugar que eu tinha parado. E algumas coisas interessantes aconteceram aqui. Eu consegui liberar esses dois, né? Lugares. É... E... E eu descobri que esse negócio preto aqui... Por exemplo, aqui. Se essa unidade descansar, ele vai recuperar só até o vermelho. Os pretos são os homens que já morreram. E o vermelho são os homens que estão feridos. Então se ele descansar, ele recupera só os homens que estão feridos, obviamente. Os que morreram não voltam à vida. Esse carinha aqui subiu de nível, nosso Lorde. E a gente pode pegar... Menos um charge, menos um melee... Ah, é sério? Que... Mais três charge quando atacando em planícies ou estrada ou farmland ou fazenda. E mais um de melee. Mais três defesas. Seria interessante porque ele precisa sobreviver, né? Vamos aumentar a defesa dele. E... E esse bicho aqui vai morrer em breve. Quer dizer, não vai morrer, mas... Vai mover no próximo turno. Ah, ô louco, sério? Que você recuou tudo isso? Mas eu acho que a gente consegue... Eu acho que a gente consegue... Não. Quanto que ele tem de vida? Três. Caramba. Mas assim, se eu ficar aqui pra matar ele no futuro, a gente consegue matar, eu acho. Ah, essa praga ficou fugindo. Aqui eu vou descansar. Vou usar dez suprimentos, mas é bem importante. E... O resto aqui da nossa galera... Vai chegando. O batedor, ele consegue cruzar o rio, acho que em qualquer lugar. Arqueiro, chega aqui. Você fica aí de boa. É, meu batedor ainda poderia mover. Você ainda poderia mover, mas ficar aqui é perto de proteção, né? Então vou esperar um turno. Faltam dois turnos pra gente acabar. Ganhar a vitória de ouro, né? Ó. Aê, matou boa e subiu de nível o nosso aldeãozinho aqui, básico. É, mais um de visão, mais um de defesa e um de melee na floresta e dois melee na floresta. E mais um de defesa e dois melee em campo ruim. Pega a floresta, mais defesa e mais ataque na floresta. Eu não sei se eu tenho que conquistar esse aí de novo, acho que não, né? Bom, agora, meus amigos. Vamos ver se a gente consegue cruzar. Você, infelizmente, não consegue chegar muito longe. E tem aquele negócio. Se eu mover aqui... Tá com o arqueiro primeiro, que é mais perigoso. Opa, subiu de nível. Mais um de melee. Peraí. What? Ah, quando você fere os inimigos, eles são mortos. Apesar de que... Não sei se isso me ajuda muito agora. Vou pegar a harasser, porque esse skirmisher é um dano que só... Ele pode... Causar. Aquele arqueiro era pra me causar dano? É. Devei um de dano, causei zero e um aqui. Caramba. Ai, ai, ai. De novo, de novo. Vamos ver aí pra frente. Você também? Será que eu vou perder de novo? Ainda bem que ele atacou aqui. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Tá difícil. Bom, dessa vez... Peguei uma tática um pouquinho diferente aqui pra chegar. Mas basicamente aconteceu a mesma coisa, né? E... E esse arqueiro aqui, maldito. Ele é muito bom de ataque. Não é que ele é muito bom de ataque. É porque quando ele ataca eu aqui no meio do nada... Ai, eu levo muito dano, né? Beleza. Beleza sim, né? Mas agora pelo menos a gente consegue... Ai, ele vai atacar de volta. Eu vou ter que... Atacar com você. Ai, boa. Daí aqui, agora você subiu de nível. Você pode vir aqui atacar. Você também. Acaba com esse arqueiro maldito. Infelizmente vocês não conseguem mover muito, né? Falta um turno pra gente ganhar. Infelizmente... Eu não vou conseguir ganhar nesse turno, né? Quer dizer, se você mover aqui... Tecnicamente você consegue atacar, né? E era todas as vilas, né? Infelizmente eu vou pegar a vitória de prata. Mas não tem problema. Pegando o jeito do jogo ainda... É... Maldito cavalo fugindo. Ó, o último turno... Ah, ainda dá pra ganhar a vitória de ouro. Então... Por que que é que é um de... A defesa dele tá muito grande. Vamos ver aqui. Tá, primeiro vem você. Eu acho que ainda assim eu não consigo matar esse cara. A não ser que ele saia daqui. Parabéns, arqueiro. Subiu de nível, mas... Não vai adiantar muita coisa. O nosso cavalo... É bem capaz de levar... De morrer se eu atacar, então... Esse cara infelizmente não tá tão perto. Porque ele seria muito bom pra matar ali, né? Move aí também. Beleza, beleza, beleza. Você ainda pode mover? Aê, perdi o arqueiro. Droga. É, então infelizmente vai ser vitória de prata. Porque eu não consegui... Causar dano o suficiente. Você vai ter que descansar. Enquanto todo mundo ataca essa praga desse demônio aí. Aê, parabéns. Agora já era. Olha, peraí. A gente tem que avisar os outros... Como assim? É... Ele falou, na verdade, a gente tem que cavalgar pra avisar os outros. Aí o outro... Ué, mas você é o único que tem um cavalo. O que você falou? Ah, não, não. Eu só tô falando que a gente deveria ir direto pro norte. Ah, um bom plano. Vamos ir pro norte, pra glória. Tá, então... Eu só precisava que ele saísse de lá, né? Com sorte. Mas infelizmente a gente não deu sorte que ele saísse ali naquele momento. Vitória de prata. Ganhamos um bocado de ouro. 65 recuperados dos meus mortos. Infelizmente eu perdi um arqueiro, né? E aqui é o mapa. Então realmente é uma campanha. É... O Lorde e seus homens viajem na estrada para o Lorde Turnacote. Ah... Não negligencie infantaria. Peasants podem levar um pouco de dano e matar alguns inimigos fracos. Inimigos podem descansar também e mantém uma unidade adjacente pra prevenir e parar eles. Tipo, né? Um errinho aqui de... De... De digitação. Ó, nova unidade desbloqueada. Hum... Então eu posso comprar um novo arqueiro? Posso. Legal. Talvez comprar um outro arqueiro seria mais interessante. E aí um Towns Guard. Que aí eu fico com um batedor. Dois Towns Guard e dois arqueiros. Eu tenho dinheiro pra isso tudo? O problema vai ser que a gente vai ficar sem suprimento pra descansar. Mas eu acho que... Pra descansar a unidade é dez suprimentos, né? Então não tem tanto problema. Você tá... Precisa treinar? Ah... Você pode virar algum carinha específico. Por um dinheiro bem menor do que é o de comprar. Bacana. Bora só iniciar o combate aqui. Só pra dar uma olhadinha. Porque já tá passando o tempo de jogo rápido. Quando você tá viajando pro norte, pra Fortaleza do Senhor Turnacolch. Um batedor traz algumas notícias urgentes. Senhor, eu trago notícias urgentes. As forças do mal já conquistaram essa terra e bloqueiam o nosso caminho pro norte. Hum... Essas são notícias muito ruins mesmo. Vamos precisar lutar pelo nosso caminho até o norte. Se preparem, garotos... Garotos não, né? Tipo, homens. É porque LEDs pra mim é garoto. Mas naquela época provavelmente era tipo homens, né? Caramba, o mapa que é bem maior. E eu realmente só tenho um objetivo agora que é limpar o caminho para o norte. Talvez eu consiga outros objetivos extras. Nós temos aqui uma igreja. Temos aqui uns vilarejos e tal. Umas coisinhas aí que a gente pode avançar. Mas no mais é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Two Battle Hells Crusades. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. E diga nos comentários. Porque quem sabe a gente faz uma minissérie. Faz mais alguns vídeos, alguns episódios aí desse game. Beleza? No mais, galera. É isso aí. Dá uma olhadinha no jogo. No link do jogo que está na descrição, né? Os desenvolvedores me... Fizeram um acordo comigo para poder fazer um vídeo desse jogo. E eu gostei o suficiente realmente que eu aceitei, né? No mais é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!